Ela vem de rama Adorar esse ló E quando chega aqui fica chorando Eu não sei o que é Todo ano é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou me aproximar Vou tentar escutar O que lhe deixa tão amargurada Ela chora demais Coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher Por quanto tempo estás embriagada Da tua boca não ouço palavras Fica chorando e só sussurrando Meu senhor Eu sou uma mulher atribulada Não bebi vinho estou angustiada Logo entendi e então lhe falei Vai em paz Que Deus está ouvindo Está entendendo Essa tua dor Vai em paz E o Deus de Israel Conceda a resposta Basta desse teu clamor Vai em paz Mesmo em paz Mesmo em paz Mesmo em paz O Senhor escuta o teu coração Que o Deus de Israel Que o Deus de Israel Te abençoe mulher E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Quando Deus em paz Quando Deus em paz Quando Deus em paz Peça mais Peça mais Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos Deus é alguém É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação Ore mais Jejue mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando E você adorando E você adorando Não te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando em ação Ore Rogue Rogue se quebrante Se quebrante mais O céu está entrando em ação Essa lute se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tem ação Milagre Em suas mãos Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tem ação Milagre Em suas mãos O céu está em ação